Bom dia, eu vou nojear a Cota de Santo, o Natal que sobrevivem essas músicas que dizem que são músicas. E viva o Santo e não deixa o século morrer. Parabéns, jovem. Parabéns a você, que está atrás da felicidade. Muita felicidade, com o céu de vida. Parabéns a você, que está atrás da felicidade. Muita felicidade, com o céu de vida. Viva o Maurício! Parabéns! Bom dia, o Santo vai morrer. Bom dia, o Santo vai acabar, galera. O morro foi feito de samba. Parabéns a você, que está atrás da felicidade.